Música Ele desapareceu O que foi tudo isso? Cara, nem de conta Fomos enganados Por aquele monstro? Eu acho que estamos bem agora Parece que todos se acalmaram Nós conseguimos, estou muito feliz Então, qual era o inimigo? Qual era desse inimigo? Isso, supostamente é um devorador do tempo É, é novidade pra mim também Minha irmã está lutando com ele Junto com o grupo que ela faz parte Eu sinto muito Gostaria de explicar mais eu mesma Mas pode cuidar do resto, Nip Gear Se a Nip Gear der conta disso Então podemos voltar pra casa O que? Vamos fazer explicar isso sozinha E já estão voltando Adoraríamos ficar aqui e tudo mais Mas não devemos passar muito tempo Não devemos ficar aqui muito tempo A história já foi arrumada É, e a lata velha aqui Vai provavelmente fazer barulho demais Alterar a história Ou fazer algo idiota Isso foi o alarme dela Ou ela solta a pistola? Viu? A minha irmã está chorando Nip Tune, por que está chorando desse jeito? Não, não estou chorando O que? Eu não estou chorando É só o meu alarme Vocês parecem bem ocupadas Gostaria que pudéssemos sentar e conversar um pouco Eu também Eu também quero falar com você Mas isso é mais tarde Eu adoraria sentar e conversar mais com você também Mas temos que ir Seja amiga, Nip Gear, ok? Não seja má com ela Tchau, Nip Gear, te vejo do outro lado Ah, ela só foi embora Eu finalmente consegui conhecê-la E ela acabou sendo uma moto Nip Gear, a minha irmã Fruzado Sua irmã é uma moto Você deve ter uma situação de família Bem complicada Ah não, ela era humana no começo Na verdade eu nunca a conheci Na sua forma humana Bem, eu gostaria de saber mais sobre o que aconteceu E sobre a sua irmã Bem, eu gostaria de saber mais sobre o que aconteceu e sobre a sua irmã Ah, e abriram os diálogos aqui Ah, que interessante Subiu de level, recupera o HP, mas não recupera o SP Caraca, já está todo mundo level 70 Gostei E quase 40 minutos de diálogo E quase 40 minutos de diálogo Puta que pariu Eu falo que esse arco da Nip Gear Todos os stories da Nip Gear são uma merda Toda, sem exceção Tá, agora vamos ver Eu tenho alguns PSP Chargers Eu tenho aqueles... O DIN? Não, não tenho né Eu posso economizar item fazendo farm e dando porrada em bicho Mas vai demorar um pouquinho Ou whatever Pronto, agora abrir um diálogo dessas duas retardadas Vamos lá Minha irmã é uma moto A moto é a minha irmã Eu quero modificá-la Eu tenho o desejo ardente de modificá-la Eu apenas quero tocar nas peças da minha irmã Não, você me ouviu errado Eu apenas quero modificar a moto Eu, hein E depois a Oni que tem complexo Falei demais Morrendo de sede Quero suco Vai me trazer um pouco Eu posso pedir 6 garrafas Isso deve durar... Isso deve me ajudar a durar 3 horas Cacete! Temos uma nova missão aqui Nem terminei essa quest e já pareceu uma nova Tá Vamos só rapidinho Fazer... Não... Eu tenho que fazer essa aqui porque eu quero pegar o item da... Não, deixa eu falar o seguinte Não tem mais nada Vamos salvar aqui E agora vamos pegar essa quest aqui Porque depois vai começar uma... Um diálogo infinito do caralho Caraca, extrava um último pudim já Que é interessante Deixa eu ver uma coisa... Tá, Rune Armlet Eu não vou gastar dinheiro agora Eu vou esperar liberar o último Tá... Blink e Miss Blink, né? Como é a era da Dreamcast? Deixa eu só ver... Se bem que não faz tanta diferença Aqui... Eu vou caçar eles rapidinho E aí a gente já passa pra próxima parte Ui, cacete! E aí depois a gente só faz todas as quests que puder fazer Falta pouco na verdade Acho que agora faltam umas 5 ou 6 quests E depois tem as quests de... De skill slot Que eu não tô com a menor vontade de fazer E não precisa, cara São itens que você consegue encontrar com facilidade Com o tempo Ah, bom, eu preciso matar Blink e Miss Blink, né? Olha como é fácil agora farmar Farm de kills, né? Farm de inimigos Isso aqui tá tipo Mega Manzão Zero, tá ligado? Uma porrada Um kill É certo que aqui na verdade não é uma porrada um kill É uma porrada seis, sete kills Preciso cuidar É só a gente terminar agora, né? Devolver, entregar a quest e acabou Não é difícil, cara Esse... Esse plano que eu tô usando Deixa as coisas muito mais fáceis Inclusive Exatamente, né? Level 73 Deixa eu dar uma olhada aqui Nos status de todo mundo 7, 3, 7, 2, 7, 3, 7, 2 Galera, tudo Level alto pra cacete O que que aconteceu? Eu fui no segundo andar da Toypolis Vou até mostrar aqui rapidinho Eu também aproveita que tá aqui Você vem no segundo andar da Toypolis E fica matando todos os inimigos que tem Naquela área Deserpawn Toma Kill Aí você vai lá Mais um Aí, viram como ganha level rápido? Uma dica que eu dou pra vocês Pra irem ganhando level nesse jogo Depois de conseguir aquele Simbo Ataque Gains É ficar matando tudo que for bicho Desse jeito Até vocês terem Class level 50 Sério Nível de classe 50 Pra pelo menos Uma das classes De cada personagem No meio tempo Vocês já devem conseguir Pelo menos Mais um Ah, caralho Não é isso que eu queria fazer Mas tudo bem É Você deve conseguir Nível de classe Pra pelo menos É Você deve conseguir Pelo menos nível 80 Quando vocês fizerem isso Peguem a segunda classe Mais zublada De cada personagem E repita o processo Até o level 50 E aí Vocês vão ter Provavelmente Level 90 Ou Mais ou menos isso Resultado Quando vocês forem fazer O grind Da última etapa Do último nível de classe Vocês não vão precisar Fazer muita coisa Pra começar A matar inimigos Insaneamente Com o Simbo Ataque Gains Literalmente É isso que vocês fazem Tá vendo? É literalmente isso Não tem segredo Pronto Matei todos os inimigos Depois de dar uma volta E pronto E mais Se vocês fizerem isso Que eu estou fazendo Aqui no vídeo Olha que legal Ah Pera aí Pare Ah Não deu pra mostrar Mas todas As Sega Hard Girls Estão com 5 de afinidade Com a Sega Mi Todas as Sega Hard Girls Todas as deuses Estão com 5 de afinidade Com a Aife Puta que pariu Começou a Reunião Aqui no corredor Só um minuto Deixa eu fechar a porta Caralho velho Do nada Começou uma falação Alta pra porra Que é normal Whatever Vamos lá Deixa eu mostrar Aqui nos status Lily Rank Olha o Lily Rank Da Sega Mi Com todas as Sega Hard Girls Com a Nepigear também E da Aife Com todas as deusas Como vocês podem ver É um jeito bem fácil O Symbol Attack Games Ele realmente Ajuda no Lily Grind A gente não precisa Ficar usando Aquela Aquela Aquele ataque em grupo Então isso torna Nossa vida Muito mais fácil Ganhar Ganhar Lily Rank É muito fácil Eu achava que era Mais difícil Ou seja Realmente Deixem o Lily Grind Pro fim do jogo Porque aí Vocês usam isso Pra um par de level Aí Tô no level 64 Já que todo mundo Caralho Isso vai acontecer Com uma certa frequência Então não se preocupem O problema Que eu tô Vendo aqui Que vocês também tão vendo É que a gente não consegue Bater nos bichos Pra carregar o SP E isso Nunca é legal Ficar com o SP travado Então Claro A gente tá ganhando dinheiro Então pode comprar lá O Raio do Pudim Tem ainda alguns SP chargers Se vocês tiverem Aquela DLC Deixa eu ver aqui De item insurance Item insurance aqui Se vocês tiverem item insurance Vocês podem ficar Usando ela Pra quebrar Essas caixas aqui E em algumas delas Tem item de recuperar SP Aí SP charger Eles podem ficar Farmando No meu caso Eu tenho Porque eu comprei O jogo Na primeira semana Então Se eu tiver Na necessidade De usar Recarga de SP Rápida Essa eu acho Que é uma das poucas DLCs que vale a pena Pra recuperar SP A partir do momento Que você tenha O Symbolo Attack Games Que você não vai ficar Batendo mais os bichos Você não tá nem aí Mais pra eles Aí Peguei SP charger Pra caralho Vou ver aqui E pronto Recupero tudo Nossa Tava com 33 Aí Viram De boassa Voltei pra 33 Inclusive É uma forma De facilitar a vida Se você achar Que precisa É aquela coisa Talvez seja A única DLC Do jogo Inteiro Que vale a pena E se você quiser A de ganhar Experiência Porque Convenhamos Se você tiver Se você for um preguiçoso Que não quer fazer Grind Você pode usar aquilo Eu nem ativei Porque eu não ligo O Grind Desse jogo Não é tedioso Tá É um pouco Mas com esse Symbolo Attack A coisa fica Muito mais fácil Então Então Essa é a minha dica As poucas dicas Que eu tenho A respeito Desse jogo Vamos lá Então Não começamos Incendio Vencemos Essa quest E ganhamos um item Que acabou não mostrando Mas se eu não me engano É A gente ganhou um item E esse item É o item especial Para a classe Dreamcast No caso O Survival Book Esse livro Vai te ensinar Como voltar Com segurança De qualquer lugar do mundo Mesmo uma ilha deserta Tem algum jogo Do Dreamcast Que tenha essa referência Ou Deixa a prova Não vou pensar muito Não vou Me recuso Ah A classe oculta Finalmente disponível Posso ficar ainda mais forte agora A classe oculta Vai ser liberada agora? Sou muito empolgado Tá Vamos ver agora O que a Game Gear A Nepi Gear Tem a dizer E depois a gente já Faz a última Missão de história Você conseguiu Uma classe oculta Hã? Uma classe oculta? Me pergunto o que Que pode ser Espero que seja forte Não tem nada De esquisito nela Certo? Eu também não sei Né Pigear? Não lembro Uma classe oculta Eu não gosto De ficar cansada Vamos acabar logo com isso Você parece que vive Cansada Game Gear Nossa Ela é uma Blan Só que uma Blan Ainda mais Sedentária E abrimos áreas Quests de classe Vou precisar Farmar God Soul Faço isso Assim que acabarmos Dreamcast era True End Vamos só finalizar Muito difícil Oi não Ei O que foi? Eu sinto como se estivesse sonhando Você e eu Sempre lutávamos Toda vez que nos íamos Certo? Eu também Talvez a luta Tenha sido um sonho 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 Mas Pareceu tão real Não tem motivo Eu e o Uzume Não tem motivo Para eu e você Lutarmos Mas Eu tenho Um sonho E Um sonho É 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 Mano Eu só estou Full Bugada Totalmente Bugada Mas Deus e as Sacred Girls Deveriam É Deveríamos Trabalhar Juntas Para tornar Esse mundo Pacífico Certo? É É É É É É É As miras Estão Muito Fora Da Da Realidade Cara É Claro E nenhuma De nós Vai causar O fim Do mundo Certo? Talvez Eu seja Cansada Minha cabeça Está uma bagunça Agora Eu sei o que você Quer dizer Não consigo Explicar Mas eu sinto Como se eu Tivesse Duas Memórias Eu acho Que nós Não precisamos Convencê-las Mais Fico muito Feliz Esse lugar Está tão Pacífico Ah Ai F Segami Eu sou Aqui Faz tempo Que a gente Não se vê Oi Nebtsi Oh Onde Nós Houve Nós Houve Ah Viu Isso é esquisito Não é Eu tô falando Com uma moto A referência Desse jogo É forte Muito Forte Elas parecem um pouco confusas Talvez a história ainda não tenha se acertado aqui Acho que vamos confundi-las ainda mais ficando aqui enquanto as coisas estão mudando Vamos cair fora Eu quero continuar falando com elas Mas tudo que importa agora é que a luta parou Ah Espera Ai-chan Isso é bom Ah Espere Ai-fi Tenho certeza que estamos bem O que quer dizer É Não Eu 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 É legal que elas fizeram as pazes e tudo Mas eu estava me perguntando se está tudo bem apenas irmos embora sem ter uma luta contra um chefe Você quer lutar? Não Eu 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 Ah, tem um NPC aqui, vamos falar com ela Jogos são ótimos, não importa a era Jogos 8-bit são clássicos, jogos 3C são caros e legais Não importa o que seja, espero que sempre tenhamos esse tipo de... todo tipo de jogo Espero que os consoles caseiros e portátil sobrevivam Mas será uma droga se não tivermos mais jogos, não acha? Tem um plano que eu preciso pegar Deixa eu ver aqui Não, é no jogo Game 7, vamos lá Todos os itens que a gente precisa destravar já tá aqui O Force God da era da Dreamcast, isso aqui é da era da Game Gear, da era do Saturno Eu preciso destravar o boss opcional da era da Mega Drive, inclusive Eu não lembro agora como a gente faz isso Deve tá faltando alguma quest que eu não fiz Bom, não importa, a gente completou mais uma quest Então vamos entregar aqui, concluída E eu acho que agora vai ter um diálogo infinito Qualquer coisa eu encerro o vídeo por aqui mesmo, porque ninguém merece E aí eu reseto, eu abro o save E tento ver no meu save principal Tá, recuperação de HP Chances de críticos aumentadas pra caralho Beleza, tem um evento da Cegami ali Hum, será que eu tento essa luta? Eu tô com aquela skill Deixa eu ver se a Cegami tá com aquela skill ainda Ah, vira o trance legal, isso é útil Nem lembrava dessa skill Ó, não preciso mais dessa, então Tchau Ah, a skill de sobrevivência é essa Legal Recuperação de SP Ah, tem recuperação 4 Ah, eu uso muito ela, então vou colocar Deixa eu ver o que que ela tem Movemaster é interessante Love Plus, talvez eu deixe Ah, ela aqui também gasta SP Que nem o demônio não tem Deve ser, se tiver, vai ser na última classe Ou na outra, pelo menos no pay Ah Aqui, eu acho que vai ser Pra gente enfrentar o Time Eater de novo Vamos fazer uma luta contra ele Ver se esse filha da puta não janta meu rabo Porque eu quero fazer pelo menos uma vez o final O final bom dessa porra desse Final bom não, o final normal dessa porra de De jogo, cara Vamos tentar uma vez, vai É que eu não sei se a gente vai pegar Diálogo da Ice Eu não sei se a gente já vai pro Endgame Falando com a Segami Então vamos Vamos pra esse final aqui, vai Vamos tentar por aqui É que eu não lembro Sobre a velocidade Ih, eu desequipei item de velocidade Ah, eu posso Ah, mas eu posso e eu vou Charge Toma Beleza Foi tudo no ritmo que eu queria Dreamcast E vamos dar o Dreamblade Special Seu filha da puta Pra ele deixar de ser beijo GG Seu filha da puta Pau no seu cu Seu bicho feio Cheio de tentáculos Nem tusto do caralho Estrebucha, desgraçado Nosso pênis É enfadonho ali Vocês viram? Nós conseguimos Nós conseguimos Acabou Nós finalmente derrotamos Mas porra E eu ainda não Não acho que foi bom Porque ele sobreviveu ao ataque Se eu tivesse debufado ele Ele teria morrido Muito mais rápido Aliás, eu tenho que parar De ficar fazendo aqueles encontros Aleatórios Usando o simbol ataque games Porque senão eu vou Eu não vou mais recarregar o fever E vai ser um saco Eu só queria fazer isso Pra mostrar esse final mesmo A história que foi devorada Vai voltar? É, eu acho que sim Muito obrigado a todos vocês Não poderíamos ter feito isso Sem a ajuda Espero ter feito bastante Eu acho que eu posso ter exagerado Só um pouquinho Eu sou apenas feliz que pude ajudar E eu gostaria que tivéssemos escolhido Movimentos mais legais Mas que seja Não foi problema Só feliz que pude ajudar Finalmente pudemos dar fim Naquela coisa Inimigos como aquele São fáceis Pra alguém tão legal Quanto eu Vamos voltar Vamos voltar Pessoal, precisamos falar Ainda não Eu vou criar o caos A história Mergulhará no caos Ah, eu também Devo voltar logo pra minha era Já? Mais um pouco Mais um pouco Já? Vocês podem ficar mais um pouco Se quiserem Não é um pouco Não é um pouco Sega-me Vocês têm Todos Vocês têm Todos têm Sua casa Pra voltar Quando voltarem Pra suas eras Vão esquecer Sobre nós É um pouco Triste Provavelmente Vou lembrar Disso tudo Como se fosse um sonho Somos engraçados De alguém dormindo Ei, quando voltar Nós vamos terminar O que começamos Bem, adeus Ah, se você quiser Se você quiser Você pode me visitar De novo Jogar copo Jogar copo Foi divertido Pra É Foi uma mudança Divertida Jogar copo Foi divertido A ausência A ausência delas É estranha Você vai embora Também Ai Sim Eu vou embora Também Eu vou embora Também Eu vou embora Logo Também Tenho certeza Que não há Muito Que eu Precise Fazer Aqui É Temos Uma baita Jornada Na nossa Frente Mas Não se Preocupe Você vai Ter a mim Para Fazer Companhia Por que Você Não Por que Você Ata aqui É Isso É 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 Acredito Que Depois Que Um Tempinho Passar Ela Vai Voltar Ao Normal Em O NEPTUNE 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 O Envolvimento NEPTUNE Com os Eventos Que Tomaram Lugar É Bem Único Se Transformar Numa Moto Com Toda Certeza É A Cara Dela De Tão Aleatório Que É Então Vou ter Que Aguentar Essa Daqui Por Mais Um Tempo Ah Eu sei Que Você Não Se Sente Assim Você Tem Problemas De Ser Honesta Com Se Sentimentos Não É Aif Que Se Janep Segami Vai Ficar Aqui Acho Que Sim Eu Realmente Não Tenho Mais Nen Outro Lugar Pra Ir Ei Aif O Que Foi Você Está Bem Com A Forma Como As Coisas Acabaram Bem Nós Recuperamos A História E Derrotamos Aquele Monstro É Mas Ainda Assim Nem Uma É Mas Nenhuma Palavra Acabou É Ok Deveria ir Agora Espero Que Veja Vocês Todos Algum Dia De Novo Você Sempre É Melhor Não Morrer Lá Fora Estou Falando Sério Tenha Cuidado Ai Conheça Se Olhar Como Não Saberia Te Conheço Tem Anos Já Não 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 Conhecemos Há Tanto Tempo Assim Estava 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 E se eu tivesse sido capaz de mudar alguma outra parte da história que nós não mudamos antes. E aí, acabou o jogo, mas... Eu vou pular os créditos, porque nós podemos reescrever a história. Literalmente, nós podemos continuar aqui. Vejam o que acontece. Parece que ainda temos uma chance. Estamos começando daqui de novo, hein? Gostaria de poder nos acelerar o replay. Não sei o que dizer, não sei o que eu falo. E também, Nepko voltou, né? Como você é mimada. Então você também voltou, hein, Nep? Eu também me esqueci, ou seja, eu me lembro que eu me lembro que eu me lembro que eu tinha deixado para trás. Sabe o que eu quero dizer? E logo depois, que estava eu com você de novo. Eu também me lembro que eu me lembro que eu tive uma experiência semelhante. Nós derrotamos o devorador do tempo, mas eu não sinto que nós acabamos ainda. Nós estamos em Sintonian, devemos ser as melhores amigas. BFF, ai meu Deus. Podemos ser de áreas diferentes, mas não quer dizer que não possamos morrer juntas. Se vai falar assim, espere a outra gênio aparecer. Ela adora conversa... Ela adora essas asneiras. Deve cair a qualquer minuto agora. Então vai se... Eu sei que você está se tornando uma coisa regular para a gente, Mas sabe por que a gente continua voltando exatamente para cá? Eu estou meio surpresa. Eu não estava preparada para você me perguntando algo tão sério assim. Ah, eu também, né? Mas, eu tenho que pensar em mim, mas... Eu sou conhecida por fazer isso de tempos em tempos. E eu tenho outra para você. Ai-chan, talvez você não bebeu o chão de jasmin? Gosta de chá de jasmin? Eu tenho nexo. Que tem a ver, cara. Não, não venda de café. Café Rose Park. Ah, eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro, mas... O que? Uau, por que? Por que que isso importa? Pra que serve essa informação? Jesus. Aí ele está a nossa garota. E bem na hora também. Vamos pegá-la. Me pergunto quantas vezes mais vamos ter que pegá-la. E agora esse evento Assegami está liberado... Pra sempre. Porque isso aqui é o final do jogo. E também, ó... Várias quests novas abriram. Então a gente vai fazer todas elas... No próximo vídeo. Na verdade, eu só vou... Ir fazendo algumas coisinhas. Vou mostrar... Os diálogos extras. Mas principalmente eu vou mostrar... Onde eu faço cada uma dessas quests. Onde eu pego os inimigos. Não vai ser nada muito corrido. Depois a gente vai fazer isso aqui. E aí eu vou fazer o final ruim do jogo. Que eu já posso fazer o final ruim. Que eu já consigo fazer o final ruim. Que não é muito difícil, mas ok. E também vou pegar... Pegar as classificações no final ruim. Pegar todas as quests que faltam. E aí depois a gente zera. E eu acho... Se der tempo... Eu tento... Dar um pau na vadia da Delphi. Nos que... Puta que pariu. Ela vai ser chata pra caralho. Essa daí eu ainda não enfrentei. Preciso praticar a luta contra ela. Por isso que eu já vou deixar um save pronto. Pra treinar contra aquela maldita. Nossa. Eu vou passar raiva. Eu já tô sentindo que eu vou passar muita raiva. Enfim galera. Eu vou me despedindo por aqui. Muito obrigado pelo apoio. Valeu mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Um grande abraço a vocês. Melhor pra vocês na vida. Valeu. Falou. E até a próxima. Fui.